A primeira armadilha que eu vejo muita gente cair é ter arquivos com bases separadas. Antes que você fique já me falando na resposta que todo mundo fala é que eu não tenho culpa. Ah, mas não é minha base, eu não tenho culpa. Já ouvi isso? Porque é o sistema e a empresa que me dá sim. Se você vai construir o dashboard, você é responsável pela modelagem de dados. Então a culpa de ter chego assim não é sua. Mas o que vai fazer com essa informação daqui para frente é. Ok? Bases separadas, muitas pessoas acreditam que te ajuda a organizar melhor. O que eu chamo de bases separadas? Tenho três filiais, São Paulo, Rio e Minas. Aí a pessoa tem três arquivos separados para conseguir fazer essa análise. Outra coisa, vamos validar os nomes das coisinhas aqui. Em português, todo mundo chama planilha de aba. Não fala? Clica na aba. A gente sabe disso. Mas em material, Microsoft e tudo mais, não existe aba. São planilhas. Então lembra que quando eu falo planilhas diferentes, não quer dizer um arquivo diferente. Porque lá no dia a dia as pessoas conversam assim, não é? Tá em outra planilha? Aí você fala, peraí, planilha é aba ou planilha é arquivo? Então, independente se a gente está falando de aba, de arquivo, de planilha, o ideal é que a gente tenha todas as informações num mesmo lugar. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti